Música Nossa, você viu no jornalismo? O rio tá muito violento. Violento demais, João. Tá mais violento do que fila de velhinhas em promoção do Mundial. Por isso, eu sou a favor da intervenção militar, João. Tá louca, Rosa? Se a ditadura pode faltar... Falta nada. E só os militares têm inteligência, a organização e a ética pra salvar a cidade. Mas, eles não cuidam nem das nossas fronteiras direito. Verdade. Mas passamos de conta, é só você dar carta branca que eles fazem serviço direitinho? Tipo, a partir de agora. De agora, intervenção militar. E quem tiver alguma falta, qualquer falta, que seja levada imediatamente pra interrogatório. Aí eu quero ver a doididade se fazer. Eu não sei não, Rosa. Assim eles fazem o que eles me entendem. E a gente pode perder os nossos direitos, nossa liberdade de expressão, a censura pode voltar. Sem falar que vai ter muita gente desaparecendo do nada. Muita gente sumindo, sacou? Entendeu, Rosa? 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 A intervenção já começou. 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 Obrigado.